Flamengo 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 até morrer Na regata ele me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção no coração Consagrado no clamado Sempre amado Mas cortado nos flamores É o ai Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pensou Flamengo até morrer Eu sou Flamengo 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 Muita lida já tentou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Muita lida já tentou, Flamengo até morrer, eu sou.